Oi pessoal, eu sou a Kari e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão? Espere que bem. Eu estou aqui hoje para apresentar mais um jogo aconchegante para vocês. Ele se chama Fibladon e é um jogo de gerenciamento e criação de cidades misturado com contos de fadas que se passam em um mundo de fantasia medieval. Esse jogo que acabou de ser lançado em acesso antecipado recentemente é o primeiro jogo da Grina Games, um estúdio composto por apenas dois desenvolvedores que tem a sua sede na Suécia e que tem como objetivo trazer alegria para a vida das pessoas com seus jogos. Fibladon é inspirado em jogos como The Saddlers, Foundation e Kingdom Castles, ótimos jogos de gerenciamento e estratégia. Eu me diverti bastante jogando ele por várias horas e gostaria de dar minha opinião sobre os prós e contras do jogo para caso você esteja curioso ou curiosa para jogar. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal que isso vai me ajudar bastante por aqui. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Fibladon é um jogo de construção de cidades com um toque de contos de fadas e fantasia, onde você pode criar o seu próprio reino do zero. Você começa escolhendo a região onde quer que o seu reino fique, cada uma dessas regiões, com algumas variedades de biomas e terrenos, desde florestas densas até lagos e montanhas. A partir daí, é só começar a construir as fazendas, campos, quartais e casas para que seus súditos possam trabalhar e morar. Falando em súditos, os moradores do seu reino se chamam fabulinhos e são pessoinhas pequenas e fofas que parecem guinominhos. Eles são bem tranquilos, gostam de trabalhar e vão viver bem se tiverem comida na mesa, uma casa quentinha e entretenimento. Os fabulinhos têm três classes diferentes, camponeses, plebeus e nobres. Cada um tem o seu trabalho específico e uma classe não gosta de se misturar com a outra. Nada muito diferente da sociedade em que vivemos, né? Assim como a maioria dos contos de fadas, Fibladon também tem romance. Ao iniciar suas relações diplomáticas com outros monarcas de terras distantes, você pode escolher um deles para começar um romance feliz e duradouro que poderá te trazer muitas riquezas. Relacionamentos serão a chave para um bom jogo. A extensão mecânica de negociação e interação em Fibladon permite que você se unha com outros monarcas por interesses mútuos ou batalha para dominar uns aos outros. Sua diplomacia determinará o seu futuro. Depois dessa pequena introdução, vamos passar para os prós e contras. Começando com os prós, como sempre. A primeira coisa é que o jogo está em português, então não teremos aquele problema de ter preguiça de ler o texto em inglês, que é o meu caso, ou não jogar o jogo por estar em inglês. Os gráficos e a arte do jogo são muito bonitos. Meu PC tem 8 GB de RAM, e nos requisitos mínimos do jogo, o PC precisa ter 8 GB de RAM. Então, aqui, o jogo só roda nas configurações mínimas. Mas, mesmo assim, os gráficos e os designs, tanto dos prédios quanto dos fabulinhos, ficaram muito bonitos. E, mesmo com os gráficos no baixo, eu não senti nenhum tipo de lag ou travamento enquanto eu jogava. A trilha sonora é muito bonita e relaxante. E, além de combinar bastante com o jogo, ajuda naquele sentimento de relaxamento que a gente sempre procura em jogos assim. Uma coisa que normalmente me faz parar de jogar jogos de construção de cidades é quando a interface é muito poluída com coisas que a gente não faz ideia da utilidade. Mas, em Fabledon, a HUD é bem simples, polida e direta ao ponto, e dá pra entender na primeira vez que você olhar. A movimentação da câmera é bem livre, permitindo que você veja bem o seu reino de ângulos diferentes. Além de que cada fabulinho tem a sua própria câmera, pra você poder monitorar eles enquanto trabalham. Desde o início, quando você abre o jogo, ele começa contando uma história. A sua história e a do seu reino. E, enquanto você organiza o seu reino e cuida dos seus fabulinhos, vez ou outra, o narrador comenta as suas escolhas e inclui elas na sua história como um verdadeiro conto de fadas. Fora que o narrador é bem divertido de ouvir, mesmo estando em inglês. Mas, não se preocupe que as falas dele tem legendas em português, então você não vai ficar por fora do que ele tá falando. O jogo tem um ótimo tutorial. Se você não sabe o que fazer, é só seguir os objetivos que aparecem no canto inferior esquerdo da tela e aprender como cuidar do seu reino. Uma coisa que eu achei bem legal é a mecânica de felicidade, que no jogo também se chama de desejabilidade. Seus fabulinhos ficarão mais felizes se a casa e a área em que eles moram for mais desejável. Ou seja, uma casa com espaço, longe de prédios industriais e com entretenimento, comida e hospitais por perto. Fabulinhos de classes diferentes também influenciam na desejabilidade da área, já que se você construir a vida dos plebeus muito próxima dos camponeses, os plebeus ficarão infelizes com a proximidade e a desejabilidade da área vai diminuir. Pra vocês terem uma ideia, os plebeus não bebem da mesma água que os camponeses, então é preciso construir fontes específicas pra eles. Nada como um pouco de segregação sócio-espacial, não é mesmo? O jogo também tem vários eventos aleatórios que vão te pegar de surpresa. Alguns são mais simples, como receber viajantes no seu reino ou fazer um festival pra aumentar os ânimos dos seus fabulinhos. Outros já vão te dar um pouco mais de dor de cabeça, como fadas destruindo seus campos de alimentos ou até mesmo uma bruxa transformando todos os seus fabulinhos em esqueletos. Um dos pontos interessantes no jogo é a mecânica de namoro e relacionamento. Nas suas viagens pelo mapa, você pode escolher um príncipe ou uma princesa pra iniciar um romance. Isso vai mudar muito a forma em que você vai jogar o jogo, já que essa mecânica influencia diretamente na negociação e relacionamento com outros monarcas. Pra começar um relacionamento com outro monarca, você precisa antes se tornar amigo dele ou dela, flertar um pouco e mandar mensagens e presentes. Alguns deles bem caros, diga-se de passagem. Mas não se preocupe que caso você não tenha dinheiro, é só apostar nos dados pra poder conseguir. Eu não me responsabilizo pelos resultados, tá? Mas atualizações legais estão previstas para o jogo, como a adição de construção militares, soldados e fortificações. Também tem construções comerciais, diplomacia e a relação com reinos vizinhos. E também encontros de contos de fadas com casamentos e castelos. Eu mal posso esperar pelas atualizações. O jogo também vai estar com 10% de desconto no lançamento. Então, se você está com vontade de comprar, mas precisa economizar um dinheirinho, é só deixar o jogo na lista de desejos até o dia em que ele lançar. Depois de falar um pouco sobre os prós, é hora dos contras. Eu estou levando em consideração que o jogo está em acesso antecipado, então o conteúdo ainda não está completo e está sendo adicionado com o passar do tempo. A primeira coisa, que é uma das coisas que mais me incomodou, é o fato de eu não poder mudar os prédios de lugar. Você precisa destruir o prédio e construir ele de novo onde você quer pra poder mudar de lugar. Quando você destrói um prédio, você recebe o dinheiro de volta, mas perde os materiais e tudo que tem dentro. Então, antes de destruir o prédio pra mover, não esqueça de esvaziar ele antes pra não perder tudo. Falta um pouco mais de conteúdo no jogo, mas isso é normal porque ele ainda está em acesso antecipado. Por conta disso, algumas coisas no jogo ainda estão bloqueadas e o jogo é um pouco curto, mas está tudo sendo preparado pra que mais atualizações sejam lançadas o quanto antes. E o roadmap está disponível na página do jogo pra quem quiser ver as novidades que serão implementadas. No geral, o jogo é muito legal e apesar dele estar em acesso antecipado, me diverti bastante jogando e eu mal posso esperar pelos próximos conteúdos que vão ser adicionados. Esse é um jogo super tranquilo e aconchegante e é uma ótima porta de entrada para os iniciantes em jogos desse gênero, já que as informações dos menus são mais simples de entender e diretos ao ponto. Os desenvolvedores são muito atenciosos e dedicados ao projeto e sempre ajudam os jogadores a resolver algum problema que eles possam encontrar durante o jogo e tirando dúvidas também. Febredon é um jogo muito promissor, com várias novidades que adicionam coisas muito interessantes ao gênero de gerenciamento de cidades. E vale muito a pena jogar e acompanhar o desenvolvimento do jogo até o produto final. Lembrando que no dia do lançamento o jogo vai estar com 10% de desconto, então se você não quiser comprar ele em acesso antecipado, é só colocar na sua lista de desejos e esperar pela promoção no lançamento. E esse foi o vídeo de hoje. O que você achou de Febredon? Eu gostaria muito de saber a sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal que isso vai me ajudar muito. No mais, muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada pelo apoio e não esqueça, você é incrível? Não importa o que digam. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau tchau!